Estou no cemitério São João Batista, aqui no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro, diante do túmulo de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Hoje em dia fala-se muito de patriotismo, de heroísmo e outros ismos, mas pessoas como Santos Dumont não existem mais no Brasil. Ele se tornou o pai do voo mecânico, o pai da aviação, praticamente com seus recursos próprios. Seu pai, o doutor Henrique, era muito forte na cafeicultura e deixou uma fortuna para Alberto. E ele usou essa fortuna para realizar o sonho que Ícaro, aquele que figura sobre a rocha, que contém os restos mortais de Santos Dumont e parte da sua família, Ele realizou o sonho que Ícaro conseguiu realizar, apenas uma pequena proporção, porque Ícaro caiu do céu e Santos Dumont, embora tenha caído algumas vezes, acabou caindo, mas de fato não caiu. Então, temos em Alberto Santos Dumont, um dos nossos mais ilustres vultos. Os Estados Unidos tentaram tirar a glória dele, para variar, usando os dois irmãos Wilbur e Orville Wright, como quem tivesse voado antes de Santos Dumont. Mas foi comprovado que esse voo, de fato, de 1906, foi o primeiro voo mecânico do mais pesado que o ar, cometido por um ser humano. E esse ser humano foi Alberto Santos Dumont, Marechal do ar do Brasil, orgulho de Minas Gerais e de todos nós. Santos Dumont era, sobremaneira, uma grande alma também. E o fato dos aviões, sua maior invenção, serem usados na Segunda Guerra Mundial, trouxeram um grande desgosto para ele. E ele acabou tirando sua própria vida por conta disso. Hoje em dia, fala-se muito de heróis, de ídolos, mas, de fato, como Santos Dumont, poucos existem. Santos Dumont, mais um herói insubstituível. E ali ao fundo, no Redentor, nós vemos um desses heróis. Um abraço a todos.